Hoje pessoal nós vamos dar um grande avanço no nosso mapa de Minecraft Survival Vamos fazer uma farm de villager totalmente automática Que nos vai permitir ficar overpowered Por isso fica aí ligado para não perderes nenhum detalhe De como construir uma farm de villager E bora para o vídeo Estamos de volta a Minecraft Survival Já estamos no episódio número 11 No último episódio fomos em busca da vila Trouxemos um villager para cá Hoje como já temos aqui os dois villagers Vamos então fazer a farm de villagers Vou-vos aqui só mostrar o que fiz um bocadinho em off Pus aqui estes postos com estas tochas Fiz um caminho para cá Aqui para este lado Onde normalmente eu costumo pôr a farm das árvores Aqui dentro Fiz a plantação das batatas Já colhi Já tenho ali batatas para caraças Pus aqui umas escadas para decorar Pus aqui esta pontezinha ali para a farm de cana de açúcar Não está a gerar muita coisa Mas Aqui Já pus aqui Aumentei aqui o cercado Já criei aqui mais umas ovelhas Pus aqui mais umas galinhas Pronto Depois vamos tentar fazer aqui tudo automatizado Bom já tenho aqui alguns materiais Que eu vou precisar Batatas, lanternas, camas, confortura Um balde d'água Blocos para construir Bova madeira e umas trepedores Vamos então para o sítio onde eu vou fazer a farm Vou fazer aqui deste lado Aqui se calhar aqui assim Este bocado aqui Já tenho aqui um túnel De onde vou trazer os villagers depois Bom isto então é assim Eu vou começar se calhar Vou fazer aqui uma marcação De onde é que eu vou começar Se calhar o meio Aqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Bom isto aqui toda a gente já sabe como é que se constrói uma farm Precisamos de terreno de plantação Um, dois, três, quatro Aqui Levo um balde d'água Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pronto Aqui já sabem não é? Agora aqui eu vou fazer diferente Eu vou fazer Vou fazer com dois Ok? Portanto vou precisar de mais um balde d'água Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E aqui Ah, bolas Não faz mal Eu também preciso de fazer isto Agora Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pronto Eu vou tomar arar isto tudo Ok? E E já volto O terreno está todo arado Agora Agora temos que fazer a marcação Do sítio onde vamos pôr as camas E De como vamos fechar a farm Estou de volta Pronto Já fiz aqui a delimitação do terreno Aqui com estes Com estes blocos Agora O que é que temos que fazer? Temos que tapar aqui A água Ok? Para os vilas já não caírem aqui dentro Tá? E agora temos que fechar Toda a volta Bom, a toda a volta Eu vou fechar Vou pôr Aqui Vou pôr assim Desta madeira Ok? Dois à altura E agora É fechar com vidro Ok? Ah Está mal Bom Vamos fechar isto tudo Aqui por cima Tenho que meter umas slabs Que eu já tenho aqui Exatamente Que é para não nascer em mobs Ok? Também ajuda a decorar Vamos já aqui pôr as slabs em cima Bom Eu vou então Pôr aqui o vidro todo Tudo de volta Já fiz aqui Já pus aqui os Os vidros Para cercar a farm Ok? Já fiz ali também A marcação toda Fiz ali além daquele lado Já pus os slabs Já eliminei tudo Bom Agora Temos que fazer Vamos pôr as camas Ok? Aqui as camas Têm que ser postas Assim Desta forma Ok? Podem ser todas seguidas Não faz mal Mas tem que ser sempre desta forma Que é para quando os vilas Nascerem Eles não caírem aqui Em cima da plantação E estragarem a plantação Ok? Para não dar cabo Para não dar cabo Da produtividade da farm Bom Eu acho que Vou tirar aqui Camas suficientes Ora Exatamente Ok? Temos aqui muita cama Isto vai gerar aqui Muito villager O sistema Para 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 depois Capturarmos Os villagers Pecaninos É feito desta forma Tira-se aqui Agora 3 Pode ser assim Aqui Assim Aqui Também assim 3 Agora Tem que-se pôr aqui Treptor Para eles pensarem Que isto é um bloco Esta Pokémon Tem que-se pôr isto assim Nós conseguimos passar Mas os villagers Não Ok? Só passam Os Ou só vão passar Os pequeninos É também Podia pôr aqui Por cima Mas Acho que assim Assim é melhor Ok? Bom Vamos pôr então Assim aqui Não pode ser Ali Por cima Daquele bloco Ok? Tem que ser Exatamente assim Senão Já não vai dar Bom Vamos pôr aqui O resto dos treptores Pronto Esta parte está feita Agora Vou pôr aqui já As batatas Ok? Vou já plantar isto tudo E pronto Já está Já pus aqui a plantação toda Falta-me ali uma batata Ali Ok Já pus aqui o composter Agora Vamos trazer os villagers Para aqui Bom Fazer aqui Uma cerca Normalmente eles Já vão vir automaticamente Só tirar isto Para que eles não sobam Este já ficou sem profissão Que era o que eu queria Aqui ele já vai trabalhar Pronto Já temos aqui os dois villagers Aqui na farm Eles agora vão começar a procriar Ok? Eu vou fazer o sistema Que vai colher E Até já pessoal A farm está pronta Se queres ver mais farms como esta Deixa o like Ok? Subscreve o canal Ativa as notificações E compartilha com os teus amigos Ok? Bom Vou-vos então mostrar Como é que ficou A farm Ok? Vista daqui Já temos ali Dois fazendeiros Temos um villager Sem profissão Isto vai aumentar A eficiência da farm Ok? Vou-vos mostrar Então É Eu sei que fiz ali o caminho Mas pronto A gente vai por aqui Fiz aqui uma escada Para subir Venho aqui Entrar por aqui Pronto Temos aqui as camas Pus aqui esta iluminação Aqui tem o sistema Que vai recolher Os villagers Então Os pequeninos Eles entram aqui Vem aqui nesta correnteza de água Ou daquilo daquele lado Ok? Daqui Vão para aqui E Vem para aqui Para esta sala Ok? Já temos aqui três Depois com estes villagers Podemos fazer mais farms Podemos fazer farms de trigo De batata De cenoura De beterraba Ok? Esse vai ser um dos próximos projetos Bom E fazer também um sistema Para selecionar os villagers E depois dar-lhes as profissões Para fazermos trocas Ok? Bom Mas isso fica para um próximo episódio Se gostaram Deixem um like Subscrevam o canal Ativem as notificações Compartilhem com os vossos amigos Ok? E fiquem bem E até a próxima Tchau pessoal Tchau pessoal E aí A CIDADE NO BRASIL